Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estou hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Na verdade estou no YouTube, CSGO.net. E hoje eu vim aqui trazer para vocês, avisar novos brindes ativos aí na semana e também falar um pouco sobre o código de 3 dólares escondido em todo vídeo. Guys, começando. Todo vídeo serão 60 vídeos mais ou menos, já foi postado 3 dos 60 que sairão até dia 30 aí. E, manos, todo vídeo é 4 por dia, 4 a 6 vezes por dia, tem um código de 3 dólares escondido, beleza? Alguns vídeos podem estar, tipo assim, a amostra vai aparecer na tela. Outros vídeos podem estar muito bem escondidos, tipo, pode estar aqui, pode ser dessa mesma cor rosa, aí você vai ter que ir ali, dar um zoom, mudar a cor, tá ligado? Tirar uma print, mudar a cor. Outros vai estar super fácil, outros vai estar super difícil. E é isso, guys. Vão ser 30 super fácil, 30 super difícil. Praticamente isso. E, mano, é o seguinte. Então, cara, se você não achou de um vídeo, vai para o próximo ou vai para o anterior, que vai lá. Provavelmente alguém não usou ainda, se não tiver achado. Lembrando, é para o primeiro que achar. O código vai ser composto de letras, números e traços, assim, beleza? É algo assim. E é só você colocar aqui, vai aparecer, assim, 3 dólares de bônus, recarregar, você ganha 3 dólares de graça para você abrir e retirar esses 15, beleza? Na hora. Não precisa depostar nada se você não tiver aberto caixa. Então, são 60 códigos, 180 dólares para vocês até dia 30, cara. E se der certo, dar um bom feedback, eu vou continuar com esse método aí, tá? Você vai vir aqui, ó, novamente, aqui não estava mostrando a tela, vai vir aqui, recarga, recarga, vai colocar o código aqui, que vai ser letra, número. Alguns códigos vão estar com uma interrogação, então você vai ter que achar um número no lugar dessa interrogação, você vai ter que colocar um, entendeu? Até achar. Então, bem nice. Pode ser que esteja escondido, muito bem escondido. Pode ser que esteja, por exemplo, esteja nesse rosa aqui, da cor desse rosa. Pode estar aqui junto com o código, na minha câmera. Pode estar no nome de uma esquinha, eu vou estar escondendo bem, beleza? E o outro não está super fácil, tipo, esse que vai aparecer nesse vídeo aqui, vai aparecer exatamente em algum lugar, em 3 minutos do vídeo, já deu um spoiler para vocês. Em 3 minutos vai aparecer o código, na hora que tiver 3 minutos em pouco, então achem aí. Primeiro que achar, vai achar a interrogação, né? Vai colocar o código, vai achar qualquer interrogação e vai ganhar 3 do alívio. Lembrando, novos blinds ativos da semana aí, cara. Mudou as skins, pode fazer o formulário, se você já usou o código, pode fazer quantas vezes que quiser, tipo, se você já usou e já recebeu, tá. Se você quiser depositar, exemplo, se você quer depositar 10 vezes no mês e ganhar 10 blinds, você pode. Claro que você não vai depositar 10 vezes de 10 centavos, 10 vezes de 1 dólar, né, mano? Tipo assim, beleza, se você depositou 1 dólar hoje, 1 dólar amanhã, beleza. Só não vai ficar, tipo, 10 vezes de 1 dólar no mesmo dia, entendeu? Se for depositar, deposita logo 10 dólares e pega um blind de 10 dólares. Mas se você, cada dia do mês, você pode fazer um depósito e ganhar um blind, cara. Sem problema nenhum. Ou se for no mesmo dia, pode fazer lá 3 dólares, 5 dólares, 10 dólares, 15, 20, 50, igual o Rafael fez, é onde o Rafael deposou 500 dólares, 10 vezes de 50, vai ganhar 10 brindes de 50 reais, beleza, bem top. E, mano, é isso, é limitado, pode fazer quantas vezes quiser, quantos formulários quiser, pode fazer sem problema nenhum. Você recebe um blind de todas as vezes aqui, a gente faz as entregas. E eu ainda faço as entregas ao vivo, normalmente, pra facilitar, posto print, posto em vídeo, beleza? Tem até algumas propostas que o pessoal não aceitou, ainda estou esperando a exterminar de aceitar aqui, pra poder enviar mais brindes. Tem das tweets, tem brindes, tem skin, tem muita coisa, cara. E pra, ó, brinde aqui, tem 3 brindes novos pra depois de 1 dólar até 4, né, que é a Nascer da Lua, a P2000 Obsidiana e a USP Flashback, uma Zuc bem top, cara. O Glock bem top, P2000 bem top. Pra 5 dólar, essa P2000 lindíssima nova aí, da nova operação que veio na caixinha, né, que é a teia, acho que é a teia. E é pra... tem a Thomas também pra 5 dólar. Pra 50 dólar, é a skin de 30, 50 reais aí. Aleatória, é claro, se você postar muito mais, se você postar 100 dólar, 200, 500 dólar, a gente vai lá e pega um brinde melhor, até 300 reais que é o limite, beleza? Tipo, o Rafael vai ganhar um brinde de 300 reais ali. E aquilo, o limite que eu falo do mesmo depósito, porque tem o Rafutsu, por exemplo, ele juntei tudo que ele depostou lá e ganhou uma faca. Então, a ideia é de menos. 10 dólar, essa linda SG Star Trek, 20 dólar continua Sirex, eu comprei bastante Sirex pra tá enviando aí. Acabou, eu comprei mais bastante, é só esperar e liberar, se você não receber, você vai estar recebendo essa semana. E é basicamente isso, guys. Esse vídeo foi pra avisar sobre os códigos, avisar que o novo brinde tá ativo aí, cara. Brinde de 8 a 50 reais novamente. E aí, aquilo, corre lá, utiliza, depositou, tira uma print aqui do histórico de pagamento, do PMTX, ele faz formulário. Lembrando, de preferência, se puder tirar pelo celular ou gravar um vídeo dando F5, eu agradeço muito. Eu tô dando preferência pra esses formulários pra entregar e recebe o formulário que dá F5 aqui fazendo o vídeo ou manda pelo celular, em preferência de recebimento, porque eu não preciso verificar no relatório se é fake, então você recebe primeiro, beleza? É isso, quem gostou do vídeo aí, deixa um like pra ajudar, quem gosta do conteúdo aí, agradeço por deixar aquele like lá. E é isso, guys, bem laroto, valeu, falou, fui. Utilizem o código amigo, façam o formulário, participem do novo vídeo, boa sorte pra achar os 3 dólares aí, cara. Lembrando que em 3 minutos esse vídeo tinha 3 dólares, hein? É nóis!